E aí vocês? E aí gente, mais um vídeo começando o canal aqui agora, tudo bem com vocês? Pessoal, me fala, quero saber nos comentários, eu estou bem, graças a Deus, viu? Deixa já o seu like, se inscreve nesse canal, que nós deixamos mais uns 300 mil inscritos. Descobre, por favor, vai ter benção para o youtuber aqui que trabalha com caramba, oito anos de canal, tem 300 mil inscritos ainda. Deus, cadê minha hora, por favor? Pai, eu estou pronto, juro pra você, eu estou pronto pra esse momento. Gente, mais um vídeo começando o canal aqui agora, tá bom? Então, olha só, se você não sabe, vai ir nesse mês de dezembro, tá rolando um especial do Natal, que é muito vídeo no mês de dezembro. Você posta dois por semana, às vezes um, né, quando você posta dois e tal. Porque agora, ó, tem vídeo direto, vídeo, olha só, já se inscreve aí e até o sininho pra não perder as notificações. Gente, seguinte, eu vi um vídeo lá no canal da minha amiga Julie Molina, que era um vídeo abrindo cofrinho, me a ele e tal, e eu pensei, caramba, que vídeo bom. Vou fazer um desse também e vou dar o IB, tô aqui dando IB, viu? Eu detesto quem copia meus vídeos e não dá IB, gente, sério, de verdade. Meu pai amado, a pessoa me segue, a pessoa curta o vídeo, a pessoa comenta e faz um igual e não dá um IB, dois pontos, pelo menos isso, não dá. Eu não, eu gosto de dar IB a todo mundo. O Shade, só tem um indireto aqui pra vocês, tá? Só tem um indireto logo, tem gente me copiando meus vídeos sim, copiou três vídeos sim. Ou, é, enfim, vamos dar o assunto logo. Gente, pra vocês que não sabem, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu, desde pequeno e tal, gosto desse negócio de cofrinho, me a ele, tudo é que até hoje, eu junto com o cofrinho ainda, sabe? Tipo, tem as moedinhas ali e tal, eu vou catando tudo, só aquela pessoa que eu vejo moedas no chão, eu posso estar fazendo o que for, eu paro pra pegar moedas no chão, no meio da rua, onde eu tiver, pra botar onde? Do meu cofrinho, né? Então, tipo assim, tem a minha ele, eu conheço desde pequeno, eu sempre tive, sabe? Tipo assim, a mãe dizia, ah, quer comprar tal coisa? Junte, tá bom? Juntar as suas moedinhas, seus dinheirinhos, tal, 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 pra você conseguir comprar. Então, desde pequeno, digamos assim, o povo diz que eu sou amarrado, mas eu não sou amarrado, é que eu sou pobre, entendeu? E por ser pobre, eu ajudo que eu tenho pra poder ter alguma coisa no futuro. Então, tipo assim, comprei celular desse jeito, já juntando minha eiro, comprei minha câmera, se eu tô comendo pra vocês, foi totalmente no cofrinho também, entendeu? E quando eu vi esse vídeo da Júlia e Bolida, eu pensei, caramba, vou começar a juntar um cofrinho a partir de agora, que faz um tempo que tava assim, juntar e tal, pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Gente, sim, esse aqui é o meu quarto agora, tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui o meu minha eiro, não é um cofrinho normal, não é coisa convencional, né? Não é um, 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 aqueles bonitinho, né? Aqueles botonjinhos de gás, nada disso não. É simplesmente um pote de doce de leite, ó. Quase lotando, eu queria que ele tivesse lotado, mas tá quase lotando, ó. Aí como eu tenho que gravar um vídeo, que eu gravar outro vídeo e hoje não deu certo, aí eu vou gravar isso aqui mesmo, sabe? E, gente, eu não sei, mas eu, eu, nas minhas contas, na minha mente, eu acho que eu devo estar beirando aqui uns 120 reais, eu acho. Vocês apostam que é quanto? Comenta aí pra mim. Eu tô juntando energia, o quê? Setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, hoje é primeiro de dezembro, tô gravando esse vídeo. Então, digamos que em três meses eu consegui juntar esse cofrinho aqui, ó. Assim, eu acho que aqui tem mais ou menos quanto, manhã, um palpite, chuta. Não tem ideia, não, uns 80. 80, ó, 80, manhinha, eu 120. Vamos, vamos fazer os apostos aí, comentar aí embaixo, que quem ganhar não vai ter nada, porque o dinheiro é meu. Gente, agora aqui, esse cofrinho aqui tá pesado, meu filho. Então eu vou ficar assim com mais, ó, dez minutinhos, ó, estronda na hora, fica enorme o meu braço. Vou estar com muito cuidado aqui em cima, porque se quebrar, aera, ok, tá bom? E vou trocar de câmera também, por quê? Porque essa câmera que eu tô gravando aqui é muito pesada. Olha também essa câmera aqui, gente, mas eu não sei. Ela é enorme, ó, então eu passei. Cofre em vez de um lado e a câmera de outro, eu fico só com os braços assim, ó, embaixo. Então, vou trocar de câmera agora. Voltei agora com essa nova imagem aqui, com minha câmera bem menorzinha, graças a Deus. Essa aqui é a mão de mais segurar, ó, eu faço assim, ó. Vou jogar, porque eu sou melhor na hora que cair, cair do chão, né, na minha mão não. E, gente, eu pedi lá no meu Instagram, tá bom, arroba, Luiz Augusto Brito. Vai me seguir lá, por favor, o vídeo já me conhecendo bastante lá. Tem muitos conteúdos, muitos vídeos bacanas, tipo esse daqui, ó. Boa tarde, o grupo é composto por mim, Luiz, Gustavo e El, e hoje nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Enfim, quer ver o vídeo completo? Vai lá no meu Instagram e me segue, beleza? E eu pedi lá no meu direct, eu fiz um stories, ó, deixa eu procurar aqui o stories. Peraí, só passar um momentinho, viu, gente? Peraí. Achei. Tá bom, beleza, vou fazer esse vídeo aqui agora pra vocês. Vou pegar esse dinheiro, beleza, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro depois? Botar na minha conta. Não, quero fazer uma coisa legal. Fim de ano, quero me dar algum presente, ou dar algum presente, tá bom? E pedir indicações pra vocês. O que eu faço com essa grana, hein? Vamos ver o que vocês mandaram aqui pra vocês. Pra mim, quer dizer. Olha, o Leandro Gambarra, deposita na minha conta? Não. Letícia 36293, botou, viajar. Amor, eu acho que deve ter, o quê? Uns 120 reais, como eu falei, né? Eu não consigo nem sair de casa, né? Porque você já é só o Uber pra pegar alguma coisa. Tudo bem que você abre, não tem Uber, eu economize na pé. Mas não tem como eu viajar, tá bom? Henrique Caetano 164, vai pagar a sua conta lá na mão da farmácia? Eita, meu Deus, me explanando aqui. Eu já paguei minha conta esse mês, todo finalzinho de mês eu pago minha conta lá, viu? Mês passado foi 380 reais, eu não sei o que eu comi, 380 reais, que eu só vou falar com uma KitKat. Aí comi, 380 reais só de KitKat. Ajudar as pessoas que não podem ter o Natal. Gente, por falar nisso, eu tenho um projeto chamado, que eu fiz ano passado, inclusive, deixa eu botar a minha câmera aqui, que se chama Natal da Influência, onde eu e os digitais influencers, youtubers, blogueiros, aqui da minha cidade, a gente se reúne pra fazer essa campanha. Então, tipo assim, gente, todo mês eu ajudo alguém, entendeu? Eu ajudo alguma instituição, eu faço alguma coisa. Eu nunca, nunca, nunca sou ingrato ao ponto de pegar tudo isso só pra mim. Eu sempre quero compartilhar. Tipo assim, enquanto isso, vem com você estar ali. Mas se não for esse vídeo, eu tô fazendo isso por trás. É que eu não gosto de expor, beleza? Compra uma serra elétrica, serra com C, tá bom? Vou comprar uma cartilha pra você e um de senhora pra você poder aprender a escrever, beleza? É, encorta o chifre. Compra uma serra elétrica e encorta o chifre. Prefiro chifre o chifre do que burro. Me dá, tô sem, pra mim vou dar pra tu. Olha essa da Nath Truff. Ah, eu sei que é assim que se fala o novo sobrenome dela, né? Dois dinheiros pra sua mãe? Eu acho bom, eu inferno isso tanto, manhã. Eu uso tanto da imagem lá nos meus vídeos que eu preciso dar uma porcentagem também, né? Eu acho bom, gostei, gostei. Todo mundo, deposita pra minha conta, deposita na minha conta. Amor, eu vou depositar, não. Entendeu? Depois eu vou depositar, gastar dinheiro, eu boto na minha. Vocês vão tomar de cachaça, vão fazer alguma coisa que preste. Gasta, ué. Jennifer, achei, achei bom. Gasta, ué. Eu vou gastar. Com o que eu não sei, mas eu vou gastar, né? Compra um kit e cana aí da Amanda. Meu Deus do céu, se eu comprar isso daqui, é três litros de motila, duas doses de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amanda morre. O filho do pôr do pôr não. Deus me livre. Comprar ações na bolsa de valores. Comprar o celular. Com esse dinheiro que eu vou comprar o celular. Eu não compro nem a película dele, quem virar o celular. Gastar com as... Menino. Não, eu não posso botar isso. Comprar um berrante. Gente, quanto é que é um berrante, hein? Se presentear a si mesmo e comprar alguma coisa de presente de aniversário. Ó, é uma boa, viu? Eu gostei demais, viu? Comprar confete, chiclete e um peito de chocolate. Gente, pera aí, né? Eu vou comprar alguma coisa que preste. Vai dar no máximo uma cara e o resto desse daí, né? Não posso, não. Comprar um bode, acho válido. Agora esse bode vem só a pele, né? E aí o osso, porque um bode por cem reais. No mínimo é isso daí. Comprar um carro? Gente, pera aí. Que muitas de vocês vivem que com um minha e vocês compram um carro? Pelo amor de Deus, hein? Me contem. Que país é esse que eu pego, faço um empréstimo e vamos embora pra aí no instante? Quer pra você comprar um... Não. Não, 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 não. Enfim, gente, não sei o que fazer aí. Tenho até o final do vídeo pra poder decidir. Vão aqui nos comentários também e me ajudem. Eu faço qualquer coisa de ele, eu quero mesmo saber. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos abrir o cofrinho e vamos contar quanto tem nele. Gente, agora sim, já estou aqui. Entendeu o negócio aqui do centro, né? Pra ficar esse espaço livre. Eu espero, de verdade, que tenha pegado a câmera. Tá, esteja me pegando. Tá pra cá, né? Enfim, chegou a hora. Estou aqui com ele, meu amigo. Eu rezei tanto, principalmente, chegar. Vocês têm noção, não. Eu torci pra acabar esse vídeo logo. Vou abrir aqui, ó. Gente, não fala sobre mim. Eu odeio pegar em dinheiro, porque eu tenho muito nojo. Então, assim, vai ser um vídeo um pouco complicado, que eu ficar, ó... Já peguei um alquim gel, tá aqui do meu lado, tá bom? Porque eu tenho muito nojo pra pegar em dinheiro. Mas agora sim, vamos contar finalmente quanto eu tenho dentro desse cofrinho. Enquanto isso, a gente vai pensando aqui, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro, beleza? Pra vir pro final do vídeo, a gente vai saber. Pegar aqui, ó. Essa zoada é música pros meus ouvidos. Nossa, do quanto eu gosto de zoaderia de moeda, de dinheiro. Olha, eu amei, viu? Eu amei de verdade. Olha só o tanto de moeda que eu consegui. Eu tô impressionado comigo mesmo, que foi muita moeda mesmo. Tem poucas moedas que, tipo, é de 5, 10 centavos. É muito, tipo, 25, 50, 1 real. 25, 50, 1 real. Deixa eu... Eu tô rico! Eu tô rico demais! Beleza, agora vamos começar a contar. Vou começar pelo mais fácil, que eu quero as moedas de 1 real, né? Vamos lá. 10 reais aqui de 1 real. Tem mais moeda ainda, mas nós temos o nosso primeiro 10 reais, beleza? Gente, eu tô com medo, porque eu sou mesmo indo em conta. Então, assim, pô, errar isso aqui. Dizer que tem 300 reais é no instante. Tem 150 reais só, viu? Gente, já estamos em 50 reais só de 1 real. E tem mais moeda de 1 real ainda. Eu acho que vai passar das contas, viu, gente? De verdade. Tô ansioso pra esse momento. Ai, viu? Tô agoniadinho. Juro vocês. Quem fala lá do início do vídeo, né? Que eu tenho nojo de pegar dinheiro. Eu estou realmente quase vomitando aqui com nojo de pegar dinheiro. Vou tomar um banho de certeza quando eu terminar esse vídeo aqui. Eu acho que é só eu ter isso na vida, né, gente? Eu acho que mais ninguém do mundo tem esse problema, não. Todo mundo adora... Eu adoro dinheiro! Eu amo! Mas pegar é que me dá agonia. Por causa do cheio do dinheiro, sabe? Tá bom, parei. Chega. Acho que a de 1 real acabou. E pelas minhas contas eu tenho 53 reais de moeda de 1 real. Vai cantando aí, pai. 53 reais de moeda de 1 real. Então tá aqui também. Vamos contar agora as de 50 centavos, né? Olha! Já passamos. Mãe de 80, não foi? Já estamos com... 80, não é? 93 reais. Eu acho que vai passar até da minha aposta. Eu acho que vai passar. Espero que sim. Espero que passe, né? Não me importa com perder essa ocasião, não. De moeda de 50 centavos, eu tenho... 10, 20, 30, 40. 42 reais e 50 centavos. 42,50. Vou anotar aqui. Vamos agora para o que? As de 25 centavos, né? Já estamos em 10 reais de 25 centavos. Eu sento e... Não sei o que dá, mas tá mais de 100 reais já, viu, gente? Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu vou cumprir minha... Eu acho que eu vou ganhar a aposta. Eu acho que tem 120 reais. Isso pra vocês. Por aí. Ai, gente. Já tá com mais de 110 reais. Deixa aqui, né? Já tenho. Acho que acabou, gente. Acho que é de 25 centavos. Não é 90 quanto a moeda, não. Eu tô ficando doido já. Acho que acabou. Acabou? Acho que sim. Então, vamos lá. Aqui tem um real. Dois. Dois e setenta e cinco. De 25 centavos eu tenho 22 reais e 75 centavos. De 25. Agora vamos para de 10 centavos, né? Tá gostando do vídeo? Deixando o seu like. Deixando esse canal. E nós deixamos mais uns 300 mil inscritos. Eu também tenho um dinheirinho mais. Um ato sensinho e tudo passinho. Basta o like aí pra me ajudar, vai. De um pulso aluno também, né? Vamos agora pra 10 centavos, vai. Perdi as contas. Eu me perdi. Mas eu acho que é 4 reais agora, né? É 4 reais, tá? Tá ali na tela, tá gravado. 4 reais. 5 reais. 6 e 80 só de moedas de 10 centavos. 6 e 80. Vamos acabar a topar aqui as de 5 centavos, né? Me perdi nessa mão de novo. Gente, eu sou meio ruim de conta, é sério. 1 e 20 só de moedas de 5 centavos. Agora, por favor, deixa eu lavar minhas mãos que eu estou morrendo de nojo que eu peguei dinheiro. Meu Deus do céu, peraí. Voltei. Gente, olha só o tanto de dinheiro que eu consegui juntar. Tudo bem que pode não ser tanto, tá? Eu sou meio pobre também, ok? Eu não posso estar dando no meu aí, eu tenho que pagar minhas coisas e minhas coisas. Mas foi bastante dinheiro em 3 meses, né? Graças a Deus. Vou somar aqui agora, quantos será que eu consegui? Vamos lá. De moedas de 1 real, 53 reais. Mais 42,50 só de 50 centavos. Mais 22,75 só de 25. Ó, já tá em 118,25. Tá perto de mim. 6 e 80 só de 10 centavos, né? E 1 e 20 de 5 centavos. 1,20. Gente, eu sou muito bom de conta. Eu não posso estar errado, não. Eita, meu salto até caiu. Eu disse quanto no início do vídeo? 120 reais. Nós batemos 126,25 centavos. Gente, por 6 reais e 25, eu tenho noção. E eu não tenho contado antes pra vocês, não, viu, gente? Sem brincadeira, eu não tenho contado antes, não. Eu contei de uma vez só aqui no vídeo. Vou jogar na Mega Sena. É o jeito. Eu tenho que jogar na Mega Sena. Eu tenho que acertar, porque depois de um chute desse, e daí dá certo... Bota um chute! Gente, resultado do vídeo. 3 meses, juntei 126,25 só com moedas. Tá aqui as moedas. E ainda, gente, não sei o que fazer com esse dinheiro aqui. Eu tô em dúvida de dois palpites, que é... Ou dá pra minha mãe, que ela merece, né? Minha mãe e tal. Ou então, eu viajar. Eu tô em dúvida. Comenta aqui embaixo. Eu viajo ou eu dou pra minha mãe? Eu vou passar pra minha mãe e tal. Eu sempre ajudo em casa. Tipo assim, eu já faço isso. Não é só porque é vídeo, não. Eu faço isso diariamente porque eu ajudo em casa, entendeu? E também posso viajar. Graças a todos pra vocês. Tudo bem que eu não pago uma passagem só com 126,25 centavos. Mas, tipo assim, eu botava o resto do dinheiro aí no meio, né? Vão, comentem aqui pra mim. Eu viajo ou eu dou pra manhã? A resposta que mais tiver comentários, eu simplesmente vou anunciá-lo no meu Instagram. O que ganhou. Tô lançando o vídeo. Daqui a dois dias, vou anunciar o meu Instagram a resposta da enquete, beleza? Então, é isso aí. Inclusive, tive uma outra ideia de vídeo muito bom. Agora, tipo assim, quem acerta quanto tem no cofrinho? Oi, bom? Quem junta o cofrinho mais rápido? As ideias surgindo. O que que é esses vídeos? Deixa aí embaixo, olha que eu vou poder entender o que querem. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijo enorme. Amo vocês. Muito obrigada aí. Tem vídeo novo direto aqui no canal. Se inscreve aí, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo enorme. Fui. Agora eu vou juntar aqui, né? Vou lavar minha mão mais uma vez pra eu tentar te pegar em dinheiro.